A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E IRINA Viver em união de facto com Zlatan Estes são nossos filhos E o RICA vai ser defesa esquerda do Braga E Natasha, a mamina tocar violino Vai ser primeiro violino do que o pequeno Sim E o resto de mar Atrás de Zlatan A vir para Portugal A pendura de Zlatan é o naxatez Olha, Portugal é a mesma coisa Também os meus cunhados a bancaram lá no Natal Ainda não de lá saíram Papéis, tudo em ordem Este nome aqui Parece o nome de uma personagem do Senhor dos Anéis Isto é Branislav É Branislav Ser meio irmão de Irina Ser filho da Pai de Irina E do Senhor aqui e lá A Casa Ariara Foi-se um martelo Quando havia comunismo Ora bem, o Senhor Branislav Pode entrar Se assumir a responsabilidade Pelo caos na Caixa Geral de Depósitos Mas como, Senhor? Zlatan não compreende Branislav nem sequer é família de Armando Vara Meu amigo, são ordens Tudo o que está mal naquilo pega os refugiados Está bem? O Senhor Zlatan Zlatan É bem-vindo Se assumir a culpa Do processo do novo banco E a Senhora Irina Se der uma conferência de imprensa A assumir a culpa da má época do Sporting Senhor Nós não fizemos nada O nome do meu marido ser Zlatan Ibrahimovitch Não ser Zlatan e Espírito Santo Ibrahimovitch Mas olha lá, são ordens que eu tenho Está bem isso? Nesse caso, quer viver na Quinta do Lago Algarve Pode ser? Confisto do outro, se tiver um milhão para pagar uma vivenda E pagar a vida do infante Senhor, nós só ter oito euros para comprar uma tenda Para acampar em Parque Eduardo VII em Lisboa Mas com vesta para o pênis do 25 de Abril Pode ser? É meninos de Zlatan e Irina Que Zlatan e Irina fizeram nas noites frias de Solovitch Porém entraram em Portugal Tão bonitos Até a menina assume a responsabilidade dos juros da dívida E o menino assume a culpa do Pedro Guerra Para o máximo espaço da Zayda Atenção mais ao refugiado que fugiu para a placa do aeroporto Quem é a culpa? Você é lá de quem é a culpa? De quem é? Como é que se chama a senhora? E esta? Sim É a Zayda Karolinovitch É a culpa da Zayda, só um bocadinho Minhas queridas Zlatan, se ele soubesse que a culpa do Nuno Neiro a estar a fazer televisão é a tua E que tu inventaste a baixa de T.S.U. Shhh Cariana Sou bonita nossa Aham 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 Apanhados Digou vai ser de outra maneira, está bem? Ai ai Menina Aplausos Aplausos Obrigado.